Pessoal, encontramos o Papai Noel pelas ruas centrais de Rolândia E ele está visitando loja por loja e ele tem uma mensagem para você de Rolândia Principalmente aos comerciantes, não é Papai Noel? É isso aí Farina Aí fala assim, a seguir as imagens A seguir as imagens Diretamente da Interventor Manuel Rivas Obrigado Papai Noel, boa sorte Aqui em Rolândia hoje, Papai Noel visitando as lojas do centro da cidade Feliz Natal! Ho, ho, ho Feliz Natal! Feliz Natal! Papai Noel, tudo bem? Tudo bem Você hoje resolveu sair de dia visitando o comércio de Rolândia Como é que funciona isso? Farina, na verdade há dois anos a gente vem com a campanha Natal Feliz O ano passado nós conseguimos 80 bolos e bolachas para as crianças do Francisquine Perazzolo E esse ano nós resolvemos estar com a campanha maior Tivemos algumas reuniões com alguns empresários de Rolândia E graças a Deus hoje nós temos mais de 50 empresários colaborando com a campanha E a campanha aqui iria ser 10, 15 famílias aí que estaria sendo abençoada Hoje eu posso dizer que nós vamos passar de 100 famílias sendo abençoada com cesta, golosemas para as crianças e nós estamos aí pedindo o apoio do comércio O comerciante pode ajudar com qualquer alimento, qualquer valor do alimento Hoje nós temos 14 itens na cesta que vão ser entregues O comerciante pode estar dando uma caixa de leite, um pardinho de refrigerante, um pacote de arroz É o que você puder ajudar, venha conosco que no dia 23 de dezembro nós estaremos reunidos na Castelo Branco E na praça nós iremos sair para entrega da cesta básica para as famílias Venham junto ao Natal Feliz Nós temos sim, 99982-6053 Se você não puder doar algo maior, doa seu coração Dê um abraço na gente que no dia 23 de dezembro na Castelo Branco nós iremos abençoar muitas famílias de Rolândia Muito obrigado, boa sorte Papai Noel Obrigado Marina Ho ho ho, Feliz Natal! Obrigado!